Globo, a maior picareta do país, para desviar a atenção, mostra os batedores de carteira. A Globo mostrou a ação dos batedores de carteira no comércio. As vítimas são principalmente as senhoras distraídas com suas carteiras desprotegidas dentro da bolsa. Mas o que chama a atenção é que a Globo golpista, corrupta e sonegadora, tem a cara de pau de denunciar seus parceiros do mundo do crime. Enquanto os batedores de carteira agem, principalmente na 25 de março em São Paulo e no Saara do Rio, a Globo age no Brasil e no exterior, pois é acusada, reiterada às vezes, em corrupção de milhões de dólares na FIFA. Agora é a Justiça de Nova Iorque que denuncia. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodger, mandou a denúncia da Globo de Nova Iorque para o MPF do Rio. Não se iludam. O MPF é o mesmo que há um ano, em novembro de 2016, recebeu minha denúncia formalizada pedindo medidas contra a omissão da Lava Jato em relação aos crimes dos tucanos FHC e Pedro Parente na Petrobras. Até hoje não obtivemos resposta e Pedro Parente continua cometendo os mesmos crimes. A agilidade processual só existe contra aqueles que se opõem ao golpe, como no caso de Lula. A Globo, que cinicamente denuncia as batedoras de carteira, só negou milhões na transmissão da Copa do Mundo de 2002. A Globo, que não bate carteira, mas lava bilhões de reais burlando a Receita Federal, pois também está envolvida nos casos conhecidos como Suíce Like e Paramá Pipers. A Globo não bate carteira, mas dá golpe, já que é a mãe de todos os golpes no país, sendo protagonista do golpe contra a presidente Dilma e agora está também por trás do tapetão que quer deixar Lula de fora da eleição de 2018. Vamos ficar de olho naquele que quer levar nossa carteira, mas não vamos esquecer que a Globo apoiou o golpista Michel Temer, que além de tirar os empregos e direitos trabalhistas, também quer acabar com nossas aposentadorias. E Michel ainda entrega os gringos nosso petróleo. Vamos ficar de olho nos trombadinhas, mas muito mais nos trombadões. Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2017. Eu sou Emanuel Cancela, técnico da Petrobras por 42 anos, advogado, OAPRJ 75300, ex-diretor do Diese, ex-diretor e fundador das duas federações petroleiras, FUP e FLP, e também autor do livro A Outra Face de Sérgio Moro. Um grande abraço a todos e obrigado pela atenção.